Galera, vocês estão vendo essas thumbnails aqui? E essas outras aqui, estão vendo? Agora, olha essa daqui. Mano, e essa daqui do último vídeo que eu postei. Velho, todas essas thumbnails foram feitas pelo cara que está me ajudando muito, cara, com os thumbnails, porque eu tinha mó trabalhão. Sim, é o Alves. Se inscreva lá no canal desse mito, mano, que ele está me ajudando muito, ele só está progredindo. Ele também está fazendo muitas thumbnails boas pra eles. Olha essas thumbnails, mano, que coisa linda. E, mano, quando você chegar lá, você vai nos comentários, hashtag VimPeloStrongZ, velho. Eu adianto ter feito isso lá com o Vitor BR, também pode ir lá com o Vitor BR, falar assim, hashtag VimPeloStrongZ. Mas, mas não tem pio, né, já. E, mano, se inscreva lá no canal do mito, ajuda ele também, mano, que ele merece, cara. Ele merece pelo esforço, na moral. Não só porque ele está fazendo thumbnails pra mim, mas porque ele virou meu amigo e está se esforçando muito pra me ajudar e se ajudar, cara. Se você também quiser ter thumbnails, ele também está fazendo de graça, mas logo, logo ele vai cobrar. Morou? E é isso aí, galera. Não é, não precisa dar like. Só vai lá, dá like no dele. Não precisa nem dar no meu. É nóis. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.